Me perguntaram, depois eu vou ver se eu lembro de fazer um corte dessa parte aí da live, me perguntaram se eu não vou postar mais gameplay no canal, eu vou terminar, eu tô enrolando pra isso, mas eu vou terminar o End of Darkness, o Tomb Raider, porque o Jay, ele me passou, eu pedi pra ele me passar um patch de restauração, porque, sério, o End of Darkness, ele é muito bom, mas ele é muito chato de jogar, porque os controles são muito ruins, tipo, a história do jogo é da hora. Mas os controles são horríveis, tá? E aí eu pedi pra ele me passar, ele me passou, eu vou terminar o End of, meu Deus do céu, é um trovão, o End of Darkness eu vou terminar, e eu provavelmente não vou gravar mais gameplay pro canal, tipo assim, gravar, vou ligar aqui a gameplay e gravar, por quê? Eu tenho muito trabalho pra fazer isso, pra pouco retorno, tá? Não sei se vocês sabem, pra quem não é criador de conteúdo, provavelmente não deve saber disso, porque, né, meio que não tem como... Nossa, o cara deslizou! Meio que não tem pra que saber, ou, enfim... Mas, a parte de ontem, que a parte de ontem, os shorts aqui no YouTube começou a monetizar, tá? E o... Cacete! E os shorts, por incrível que pareça, mesmo sendo shorts... Nossa, mas você é uma merda! Não deixa eu falar! Ele monetiza muito melhor que os vídeos que eu posto de 20 minutos no meu canal, tá? No canal dos outros, eu não sei. Eu estou falando por mim, tá? No canal, em relação ao canal de outras pessoas, eu não sei. Eu estou falando realmente por mim. Então, pra mim, compensa mais postar shorts e fazer live do que postar vídeo. Mas o End of Darkness, eu vou terminar ele. E... Provavelmente, se eu for gravar alguma outra gameplay, vai ser em live mesmo, tá? Pode ser que eu poste alguns cortes ou algumas coisas no canal, mas, tipo, vai ser tirado de live. Porque o trabalho que eu tenho de gravar em off não compensa, tá? Que não tem jeito. Hoje em dia, o povo, geração TikTok, não assiste vídeo longo. Não adianta falar o que for pra mim, os caras não assistem, tá ligado? Então, infelizmente, né? É assim que funciona, porém eu faço live. Então, dá pra gente interagir em tempo real. Dá pra vocês ficarem felizão aí e tal, enfim. E os membros do YouTube, mesmo mais baratinho, já pagam melhor do que a monetização do vídeo. De um vídeo normal. Então, né? Foda. O End of Darkness não é gente, na verdade, então, né? É cara. Mas, como, tipo assim, volta pouco pra terminar. Isso que é foda, né? Mas, ah, sério, é que eu fiquei com muita preguiça de terminar. Tipo, o jogo não é ruim. E eu não só não vou terminar o End of Darkness em live. Porque eu já joguei o End of Darkness em live, não na Twitch, em outro lugar. E eu tomei tanto backseat que eu fiquei estressada. Então, pra evitar, porque assim... Tem alguns jogos, por exemplo. Tem pessoas que entram na live em vídeo. Por você. Então, assiste realmente qualquer jogo que você joga. De boa. Tem outras pessoas que entram aí na sua live, nos seus vídeos, pra assistir jogos específicos. E tá tudo bem também. Cada um assiste o que quiser. Não é essa a minha crítica. Porém, tem pessoas que não suportam esperar você ou descobrir as coisas ou jogar do seu jeito. Que fica querendo dar backseat o tempo todo. E eu me estresso com isso. Tá. Na live dos outros, eu não posso me estressar porque a live não é minha. Se o streamer não se estressa, o problema não é meu, tá ligado? Agora, na minha live, eu me estresso. Então, pra evitar eu me estressar, olha a cor da minha vida. Eu andando aí como se não houvesse amanhã, né? Mas tudo bem. Pra evitar eu me estressar, certos jogos, que nem o End of Darkness, eu prefiro jogar em off mesmo. Porque senão eu me estresso mais do que eu gostaria. E é isso. É isso.